Dá uma olhadinha nesse bife a rolê. A gente faz aqui na loja todos os dias com produtos muito frescos e de altíssima qualidade. E hoje eu vou mostrar pra vocês como é feita essa produção aqui na loja. Pessoal, pra produção de bife a rolê a gente usa o colchão duro, que é uma carne muito saborosa e a gente deixa ela bem quadradinha assim pro bife a rolê ficar bem homogêneo. E agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente corta ela e como que a gente faz o recheio dele. Então o bifinho a gente corta ele bem fininho assim, tá? Pra na hora que a gente enrolar ele não ficar aquele bife muito grosso e depois também fica difícil de cozinhar. A gente corta ele bem fininho, ele fica bem quadradinho. O nosso bife a rolê é recheado com bacon e com cenoura. E a gente corta os dois mais ou menos na mesma espessura, fica uma tirinha meio quadradinha assim, na mesma espessura do bife, mesmo tamanho do bife, pra na hora de enrolar eles ficarem tudo juntinho e não ficar caindo um fora do tamanho do outro, fica bem certinho. Prontinho. Agora é só refogar ele na panela, deixar uma meia horinha na pressão e já tá pronto. Se quiser também optar por um molho de tomate ou alguma coisa do tipo, também fica uma delícia. Pra quem gosta de mais praticidade ainda, a gente também tem a opção de temperar esse bife a rolê. Então caso você queira, a gente também vende ele temperado. Esse produto e muito mais só na Casa de Carnes Almir Rodrigues. Aqui, na loja 2, Posto Martinez e Recreio dos Acácias. E na loja 1, Avenida Brazolaia Costa. Nós ficamos abertos de segunda a sábado, das 8h até as 19h30, de domingos e feriados, das 8h até as 13h30.